Muita gente desacata vocês, mas quando eles desacatam, eles desacatam por quê? Por exemplo, aquela senhora está ali fora, é um desacato, desacata aquela senhora, não é verdade? O público deixou ele perguntar, aquela senhora está deitada em uma maca, aquilo é um desacato àquela senhora. Se eu desacatar um funcionário público, eu posso pagar de seis meses a dois anos e multas. Quando o poder público desacata uma pessoa, qual é a pena do poder público? Você sabe? Não. Oi, Ana. Serviço social. E? E quando a gente não entra? Se bater, ela abre. Ok. O Instituto Contido é feito a primeira vez na cidade do Rio, aqui na Parangaba. Conforme vocês puderam constatar, existe um descaso imenso com relação à saúde. Pessoas idosas sem atendimento, senhoras com crianças no braço, gestantes sem atendimento. Não pudemos entrar, compelidos a não entrar no hospital. Existem denúncias graves de que existe realmente rápido, barata nos corredores. Pudemos constatar isso por um simples banheiro que nós encontramos aqui na recepção. O banheiro imundo. A saúde pública deveria interventar aquele banheiro e vamos continuar fazendo o trabalho da ULIMS, que é cobrado o poder público fiscalizar. Na próxima sexta-feira estaremos novamente em outro hospital ou em alguma creche, ou em algum colégio de Fortaleza, fazendo o trabalho cidadão de fiscalizar. Exercendo exatamente a democracia direta. Quando o cidadão vai direto fazer o trabalho de fiscalização e cobrado o poder público a solução de todos os problemas. João, mas o que vocês vão fazer efetivamente, vendo essas irregularidades? Hoje nós vamos fazer um relatório circunstanciado do que nós encontramos aqui. Vamos encaminhar para a Secretaria de Saúde do município, pedindo a solução. Caso não seja solucionado dentro do Brasil 15 dias e nós voltaremos aqui depois, daí nós cobraremos juridicamente a solução do problema. Seria por mediação, tudo pública? Através de uma ação popular nós vamos cobrar juridicamente.